De volta com o nosso programa Com Tudo Posso, tá aqui o Claudio finalizando então o cabelo da Mônica, o que você faz com o difusor? Então, eu usei na temperatura, na velocidade média, temperatura alta e a gente vai fazendo só a união dos fios, vai fazendo com que, é como se você estivesse usando a mão. Na verdade, o difusor assim, é um secador, é isso, e aí você acopla isso aqui. Isso, isso aqui, ele... Ele solta ar quente, da mesma forma? Da mesma forma, é o secador, a diferença é que o bico, em vez de ter esse bico aqui, que é para fazer a escova, esse aqui é um difusor que é como se fosse uma mãozinha e trabalha a união do fio, ajudando a cachear o cabelo. E acaba facilitando a mulher arrumar o cabelo sozinha. Gente, olha a diferença do cabelo da Mônica, está concluído para você, Claudio? Sim, agora, deixa eu só virar assim para ver o corte atrás, está vendo? Eu fiz uma linha de cabelo, um degradê em camadas com uma projeção para frente, que fica super moderno, dá um efeito lindo no cabelo dela, e aí acaba trazendo esse volume distribuído. Um detalhe bastante importante é a harmonia do cabelo com o rosto. Com o rosto, exatamente. É isso que dá uma diferença e tanta. Exatamente. A Mônica, por exemplo, ela tem o rosto um pouco mais fino aqui embaixo, e esse corte acaba trazendo harmonia, fazendo com que o rosto dela fique mais quadrado. Perfeito. Para vocês de todo o Brasil, então, está aí a dica hoje do Claudio. para vocês, cabelo cacheado, né? Se tem pergunta ainda, pode mandar para a gente, a gente deixa com o Claudio aqui, né? 0-11-944-945023. Mônica, gostou, Mônica? Gostou? Eu sempre gostei. Eu gostaria de frisar outra vez a promoção. Nós vamos fazer uma foto agora, e eu vou colocar essa foto no meu Instagram, que é o Clá Germano, e nós vamos sortear uma, dentre as pessoas que curtirem essa foto e que segui, nos segui no Instagram, uma transformação no meu estúdio, e vai ser bem interessante quem quiser. Ah, é? Exatamente. Deixa eu ver, cadê o Instagram ali? Está ali, ó. É Clá Germano. Clá Germano. É isso, perfeito. Clá de Cláudio Germano, perfeito? Arroba Clá Germano. Tem que ir lá no Instagram, vai ter a foto, é isso? Tem que curtir. Curtir, seguir, e lá vai estar tudo explicadinho, a gente vai fazer uma foto aqui, e aí a pessoa que ganhar vai poder passar por uma transformação também. Não precisa ter cabelo cacheado. Não, qualquer tipo de cabelo. Então tá bom, beleza. Cláudio, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Mônica. Gostei. Maria Cândida, gostou? Gostei, está linda, muito bonita. O Cláudio arrasa aqui no cabelo, e vai ser legal quem ganhar essa promoção aí, né? Então, vai lá no Instagram, é daqui a pouco que ele vai colocar essa foto. Bom, agora chegamos na hora da nossa cozinha, nossa culinária, e vamos fazer hoje uma receita típica italiana, que é caponata, uma conserva de berinjelas com abobrinha. E quem veio fazer foi a Magda Bottezelli, ela é cake designer, descendente de italianos, neta de italianos. Tudo bem? E como que você aprendeu a fazer essa receita? Na verdade, a gente tem a receita mais ou menos tradicional, só que normalmente a conserva de berinjela é meio escura, né? E eu quis fazer uma coisa diferente, deixar ela mais clarinha, mais bonita, porque a gente come com os olhos, né? É verdade. E eu acabei desenvolvendo essa receita. Entendi, é uma adaptação então da caponata. É, mas na verdade com os produtos da receita original. Ah, entendi. Então vamos falar dos ingredientes. 3 berinjelas grandes, 3 abobrinhas médias, 100 gramas de castanha do Pará quebradas, meia xícara de azeite, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo ou verde, 1 colher rasa de sobremesa de orégano, 150 gramas de uva passos sem caroço, 1 xícara de vinagre, 1 limão, 2 cebolas médias, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de sopa de molho inglês, 1 colher de sobremesa de glutamato monossódico. O que é glutamato monossódico? É aquele produto que o pessoal normalmente usa, eu acho no humor. Ah, entendi. Um punhado de pimenta de cheiro. Falando em pimenta de cheiro, essa daqui é a pimenta de cheiro, tá gente? Ela não é ardida, ela é somente saborosa, por isso que chama pimenta de cheiro. 1 colher de chá de canela em pó, sal e pimenta a gosto. A gente vai passando aí os ingredientes pra você. Ô, Rafael, vai dar um recadinho e a gente já volta aqui pra com a gente. Pare tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo pra 0800 940 0515, porque eu quero que você de todo o Brasil aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai pagar muito pouco comprando o seu carro novo. São parcelas pequenininhas, a partir de 485 reais mensais. É muito pouco, não é mesmo? Só 485. E tem mais. Com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa dar nada de entrada. O único esforço é ir pro seu telefone, telefone fixo ou celular e ligar. E ligando agora, você vai ver que tem mais facilidade pra vocês. Ligando pra 0800 940 0515 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de 25 mil reais e isso até o final do seu plano. É isso mesmo que você ouviu. Todo mês você concorre a quatro sorteios de 25 mil reais. 25 mil pra você viajar, fazer compras, mudar completamente o seu guarda-roupa, gastar como quiser. Só que tem que ligar agora, hein? É muito dinheiro. Agarre então essa chance única, ligue agora mesmo 0800 940 0515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você paga parcelas, é bom repetir isso pra você, a partir de 485 reais mensais e ainda concorre todo mês a quatro sorteios de 25 mil reais até o final do seu plano. 25 mil que pode mudar a sua vida, hein? Então dê adeus ao seu carro velho, garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, ligue agora mesmo, olha o número bem grandão pra você aí, 0800 940 0515. Realize o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. É só ligar. Maria Cândida. Estamos aqui de volta com a culinária, com a Magda Bottezelli. Vamos fazer uma caponata, que é uma entrada típica italiana. Bom, vai, berinjela, a gente já falou os ingredientes, né? Me fala, como que corta essa berinjela? Então, primeiro deixa eu mostrar, olha como é bonita e você vê que ela é bem colorida também, essa caponata. Bem, eu cortei todos os ingredientes, mais ou menos no mesmo formato. Eu deixei aqui a berinjela pra vocês verem, um detalhe, eu uso a berinjela japonesa que ela, normalmente, quando você faz, ela não fica nem tão escura, tá? E tem menos semente, tá? Então, eu corto todos os vegetais dessa forma, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Que seria a julienne, né? Então, no caso, você juntou aqui e você vai cortar pra eles ficarem harmoniosamente parecidos. Então, eu fiz isso no pimentão, nas abobrinhas e também na berinjela. Um detalhe muito importante é fazer o quê? A primeira coisa que a gente deve fazer nessa receita, primeiro, cortar a berinjela e as abobrinhas. E nós vamos deixá-las de molho na água com sal. Certo. No caso da berinjela, a gente vai colocar duas colheres de vinagre ou de limão. E o que que esse sal faz? Vai dar o gosto? Não, ele vai desidratar, tá? E no caso da abobrinha, ela vai ficar crocante. Porque nós vamos espremer toda a água, tirar toda a água e ela que vai dar textura na nossa caponata. Então, o sal tem esse efeito, não é? Sim, exatamente. Então, você deixa ela de molho na água ali. Enquanto você tá fazendo, já é o tempo suficiente. Vou parar aqui até pra gente adiantar. Tá bom, porque a gente já tem, né? Tá cortado. Nós vamos deixar ali de molho na água. Quanto tempo fica de molho? Então, o tempo que você já tá picando todos os produtos, já é o tempo suficiente. Entendi. Tá? Então, passou isso, o que que nós vamos fazer? Eu, pra facilitar aqui, o que que eu vou fazer aqui, ó? Já tá aqui há algum tempinho, desde o antes do programa. Nós vamos pegar esses produtos, nós vamos colocar no pano. Se você não tiver esse paninho, que é aquele paninho reutilizável, tá? Você pode espremer com a mão, tá? Uma outra coisa também interessante nessa conserva é o quê? Por exemplo, você não gosta de abobrinha? Faça somente com a berinjela. Se não gosta da berinjela, faça só com a abobrinha também. Hum, deve ficar gostoso só com a abobrinha. Com certeza, tá? Mas essa mistura é bem gostosa, né? Eu acho que o melhor é os dois juntos, sem dúvida nenhuma. É verdade, é verdade. Tá? Mas, evidentemente, tem pessoas que não gostam. Então, vamos supor, não tem lá uma castanha do Pará? Usa amêndoas, tá? Pode usar também nozes, o que você quiser. Tá, o mesmo tipo de ingrediente, não é? Só a gente substitui. O gostoso da cozinha é você criar, tá? Vai lá, não tem uma coisa? Faça, entendeu? Modifique, use a tua criatividade e aí vai. Legal. Ok? Vou tirar esse daqui pra você. Peraí, só leva um pouquinho. Prontinho. Vou pedir uma gentileza. Se você puder me dar essa mesma vasilha sem água, eu agradeço. Claro. Eu vou aproveitar ela mesmo pra poder a gente colocar as berinjelas. Pronto. Já está aqui. Maravilha. E a berinjela também tem que fazer isso, tirar a água. A mesma coisa, você tira toda a água. Você pensa que vai ficar uma coisa assim, ruim ou sem graça, é o contrário, ela te dá textura. Hum, entendi. Tá? E um detalhe muito importante que eu vou ressaltar aqui, apesar que vocês vão ver no final, a abobrinha vai crua na receita. Ah, vai crua? Vai crua na receita. Agora, já a berinjela não. Não, a berinjela a gente vai passar todos os ingredientes rapidamente no fogo. Também não é nada que muito tempo, tá? Mas é bem fácil, então. É, só cortar, picar. É, eu acho que o mais trabalhoso aqui é você picar realmente... Opa, peraí. Ah, é verdade. Eu quero tirar antes. Esqueço dessa água que eu tenho que tirar. Temos aqui os nossos ingredientes, agora nós vamos para o fogo. Ok. Quer que aumente aqui? Por favor. Tá, então a primeira coisa que nós vamos colocar ali, nós vamos colocar um pouco de azeite. Com licença. Não vamos colocar tudo, deixa a gente colocar o restante no final. Detalhe importante também, o alho aqui eu já amassei ele, tá? Eu não vou colocar todo o alho, eu vou colocar metade. Por quê? Porque o restante eu vou colocar no final. E qual a diferença? Porque o alho cru ele te dá mais sabor. E como é uma conserva, ela dura até mais de dois meses na geladeira, tá gente? Pode congelar? Não, não é adequado. Não é adequado, né? Não, porque ela vai perder a crocância da abobrinha, tá? Mas ela dura muito bem na geladeira. Ok. Excelente. Você pode ter lá na sua geladeira, pra quando chegar alguém na sua casa, você espere uma delícia. Exatamente. Então você vai fazer um churrasco. É, bem gostoso, né? Ou você tem aquele amigo que aparece em casa de repente. Coloca no vidrinho, deixa na geladeira, que dura muito tempo. E um detalhe, essa receita realmente, ela surpreende. Que bom. Pra ver que é delicioso. Vamos provar. Ó gente, o alho não precisa fritar tanto, tá? É somente pra ele soltar um pouquinho do sabor. E nós vamos colocar primeiro a cebola. Mais bem pouquinho o tempo, a cebola primeiro. E aqui, na verdade, a gente só vai dar uma aquecida nela, pra dar uma pequena murchada, mas não tanto. Ah, então no fogão não é muito, né? Não, não porque... É só pra dar uma passadinha. Na verdade, o vinagre que nós vamos colocar, o azeite vai conservar ela. Tá? Então aqui nós passamos rapidamente no fogo. A berinjela também. A abobrinha também? Não. A abobrinha não. Você falou já, né? A abobrinha vai ser no final. Tá. A única coisa que não vai colocar. Olha, rapidíssimo aqui no fogo, né? Hum. Já foi suficiente. Já foi suficiente? Ah, já. Ela só vai dar uma... Mas como você percebe? Olha, você vai ver que a cebolinha já tá um pouquinho mais murcha. É somente pra dar uma aquecida aqui. Por quê? Porque foi o que eu falei pra você. O que vai manter essa receita aqui é a conserva. Ok? Tá. Então aqui nós já estamos com ela já um tempinho. Vamos pegar uma vasilha um pouquinho maior. E vamos agregar aqui... Colocar tudo. Todos os produtos. Posso desligar aqui? Por favor. Então, é bem rapidinho mesmo, gente. Rapidíssimo. Foi o que eu falei. O que dá mais trabalho aqui realmente é picar todos os produtos. É isso. Mas também pica uma vez, pica bastante. Aí você faz, deixa na geladeira e pronto. Nossa abobrinha. Posso tirar esses daqui ou você vai usar? Por favor. Tá. Mais um. Mais um. Nosso azeite. E uma coisa também que vocês vão observar é que ele não é tão ácido. Eu não coloco tanto vinagre, tá? Mas pra quem gosta de uma conserva mais ácida, pode colocar... Eu gosto de uma conserva mais ácida. Pode colocar mais vinagre. Nossa castanha do Pará. Olha, repare que eu não pico muito a castanha do Pará, tá? Eu deixo ela no tamanho que você consiga sentir quando você vai mastigar. Ah, é gostoso. Nosso limão. Essa pimentinha de cheiro que eu coloquei, ela é opcional, mas ela dá um sabor tão incrível. Mas você vai picar? Toda picadinha, ó. Ah, já tá picada. Já está. E detalhe, essa pimenta aqui, ela tem que ser colocada no final. Tá? Por que tem que ser colocada no final? Nós temos aqui uma canela também. Chama pimenta de cheiro. Isso. Um detalhe, vocês vão ver que não tá na receita, é salsinha desidratada. Tá? Eu coloquei a mais pra dar um gostinho a mais. Se você quiser colocar manjericão, orégano, qualquer produto que seja desidratado, tudo bem. Tá? Esse é sal? Esse daqui não. Esse daqui é o nosso glutamato. Ah, glutamato. É. Isso. E a nossa mostarda. E a mostarda. E o restante do nosso alhinho também, tá? Tá. Agora vai o alho. Sim. E aí é só misturar tudo? Nós vamos colocar aqui uma quantidade de sal e depois nós vamos experimentar, tá? Pra ver se tá bom de sal. E vamos misturar tudo e tá prontíssima a nossa conserva. Nossa, é que nem uma salada. Mas ela vai soltar um líquido? Então, ela já tem, tanto é que nós temos vinagre, nós temos o azeite. E azeite, tá? Olha lá o nosso líquido. Ah, tá. Tá? Não sei se você observou quando ele tava no vidro, que ele parecia que estava cheio de líquido. Quando você colocar no vidro, aperte ele que o próprio legumes, ele ainda mantém algum líquido. Tá? É, abobrinha solta, né? E olha aí que conserva maravilhosa. Massa, muito gostoso. Dá quantos potes? Dá dois, pelo menos? Não, aqui, esse daqui eu fiz a metade da receita, já deu tudo isso. Tá? Nossa, bem gostoso, hein? Então, você imagina uma receita inteira. Mas vamos comer? Eu quero experimentar como ficou. Gostou, Rafael? E um detalhe, querida. Tá lindo demais isso, né? Se alguém tá de dieta, aqueles teus convidados, não se preocupe, você vê que tudo aqui é extremamente saudável, né? Ai, que bom. Adoro eu quero saudável. Eu fiz até uma torradinha de... Seria integral, tá? Legal. Então, por favor, menino, se sigam. Você pega esse daí, Rafa? Muito gostoso. Pode comer sem torrada também, né? Pode, do jeito que você quiser, Maria Cândida. É um acompanhamento, pode ser uma entrada, um acompanhamento, né? Olha, eu tenho uma amiga que come até com macarrão, diz que é maravilhoso. O macarrão? Faz o macarrão branco, é isso? E joga... E esse aqui que você fez? Ah, isso daqui é uma outra coisa também, que é uma geleinha de pimenta que eu faço com a casca de maracujá. Da próxima vez, se o pessoal pedirem, eu venho fazer, com o maior prazer. Vamos lá. Uma delícia. E não é surpreendente? Porque você não espera essa textura, né? Nossa. Hum! Bom, não é? Diferente das caponatas que você já comeu. Com certeza. É, muito bom. Fica essa crocância. Fica. Eu adoro legumes. Ingredientes baratos, né, pessoal? Baratíssimos e fácil de fazer e delicioso. E foi o que a gente estava comentando. É um ingrediente que você tem na tua geladeira. Qualquer pessoa que chega em casa, você está lá com um pãozinho, com uma torradinha. É verdade. No churrasco, como é isso? Na geladeira, duraria quanto tempo? Então, mais de dois meses. Mais de dois meses. Bem embaladinho, fechadinho. Mais de dois meses, tranquilamente. Só que não vai durar dois meses na tua geladeira. Não vai durar dois meses. A minha não dura de jeito nenhum. Não vai durar. Não vai durar muito, já. Eu já comi uma delícia. Muito bom mesmo. Nossa, parabéns, Maida. Obrigada. Volte para fazer outras coisas. Eu venho, quem sabe, fazer essa geleinha de pimenta. Ah, tá bom. Tá bom. Que é muito gostosa também e fácil de fazer e feito com casca de maracujá. Diferente. Diferente. Eu nem imagino como começa isso. Como começa no pãozinho. Maida, obrigado. Valeu pela presença sua. Obrigado a vocês de todo o Brasil que nos acompanham nessa quarta-feira. Amanhã às 10 horas tem mais Tudo Pós pra você de todo o Brasil aí. Valeu? É verdade. Obrigada. Aproveite seu dia. Tenha uma excelente tarde, noite com a sua família, no seu trabalho. Enfim, fique muito feliz. Não é verdade? Tchau, gente. Beijo. Até amanhã. Tchau, gente.